Poderia tranquilamente ser uma daquelas vitrines lindas da Disneylândia dos Estados Unidos, mas não é não. Olha, é aqui na Casa Grande Enxovais, que tá com uma parceria com a Carsten. É uma confecção de primeira linha lá de Santa Catarina. Eles têm mais de 50 anos e a qualidade deles é impecável. Olha, tem prateleiras aqui até o teto de edredons, todos com personagens Luna e Tunes, aqueles que as crianças adoram. E aqui na Casa Grande você tem tudo pra enxoval. Cama, mesa e banho, cortinas, tapeçaria. Tem muito edredom, tem muita coisa legal e o preço deles é sempre excelente. Mas esta semana é muito especial por causa dessa parceria. Dá uma olhada nas toalhas de praia gigantescas, aveludadas e quer saber de uma coisa? Nem vou te dar o preço porque realmente é excelente. Eu vou te dar o preço do roupão infantil. Esse é dos dálmatas, tem outras estampas a partir de R$ 17,20, dependendo da numeração. Tá legal? A almofada, olha que graça. A partir, a partir não, R$ 2,50 também são várias estampas. E as colchas, as colchas infantis como essa aqui, olha. Essa é de solteiro, do Mickey e da Minnie, R$ 19,90. O mais legal é que eles aceitam o cartão, dividem em três vezes no cartão, dividem também pra você no cheque predatado e você tem essa variedade toda. Tem muita coisa e mais, o mais importante, a comodidade. Aqui é Brás, Maria Marculina. Aqui é assim, mas eles têm um estacionamento aqui na Maria Marculina 591. Pro seu conforto, pra você vir com a família, passa algumas horas, eles vão abrir domingo agora, dia dos pais, e eu vou te dar o endereço, olha. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, aos sábados, das 8h às 14h, aos domingos, das 9h às 14h. Telefona 66938941 e o endereço aqui é Maria Marculina 650. Casa Grande em Choval, com parceria com a Karsten. Preços imbatíveis, é só essa semana, domingo, dia dos pais está aberto. Se eu fosse você, viria pra cá e faria festa, olha só que graça, quem é que não gosta desses personagens? Eu adoro, eu tenho certeza que você também vai curtir muito. Casa Grande em Choval, aproveite.